Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou demonstrar para vocês como a gente faz a customização do nosso kit Elite Airguns para carabina B19S, 4,5. O kit vem com um blister, contendo um pistão com um oring de teflon seccionado, isto é, está cortado, porque ele funciona como guia e não como vedante, um gás RAM com o tubo para frente, uma bucha de PU e uma graxa com um bisulfeto de molibdênio para a lubrificação. A carabina então é a B19S, 4,5, onde o kit acompanha o gás RAM de 45 kg. O gás RAM de 45 kg nessa carabina mantém a velocidade original, reduz a vibração e o recuo. Esse é o nosso objetivo então de customização dessa carabina. Eu fiz a medição no cronógrafo e ela está dando 900 pés. Essa carabina é uma carabina usada, então o que tinha de efeito diesel já aconteceu, porque normalmente você pega uma carabina nova, você vai cronografar e ela chega perto até de mil pés, essa carabina, às vezes até passa, são os primeiros tiros. Como essa já tem um tempo de uso, é pouco tempo, é de um cliente nosso aqui da cidade, então ela foi utilizada há poucos meses, mas o suficiente para limpar a câmara de ar. Então ela não tem mais efeito diesel e a medição dos tiros ficou em 900 pés. Depois da customização, eu vou cronografar de novo, então a gente vai instalar o kit, que é uma customização bem completa, ficando para trás somente a parte de gatilho e coroa do cano, mas nessa customização, digamos a carabina já vai estar aí seus 80% customizados, faltando pouca coisa. Vamos lá então. Eu selecionei algumas ferramentas aqui, então eu costumo utilizar um martelo de PU, uma chave tipo Philips, uma chave de fenda, esse saca-pinos, para tirar o pino lateral, um gancho que eu utilizo para remover alguma molinha ou ajudar na montagem, uma chave de boca 1011. Vamos começar então. A carabina, ela está presa aqui, está na bancada, que a gente utiliza aqui na empresa. É uma bancada que tem uma morsa, protegida com borracha e mordentes de alumínio e juntamente com o nosso compressor de mola. Vamos lá, eu vou começar a customização posicionando a câmera aqui, depois eu deixo ela mais focada na parte de compressor de mola, que onde vai ser feita a maior parte do trabalho. Então, eu utilizo aqui, nesse parafuso, pronto. Eu já afrouxei os parafusos. O último parafuso, então, que não vai aparecer, é esse aqui, tá? Que fica atrás do gatilho. Então, como eu já afrouxei todos, agora eu já vou utilizar, para ficar mais rápido o vídeo, uma parafusadeira elétrica. Então, assim a gente tem mais agilidade. Vamos lá. Olha que interessante, pode acontecer com vocês também, tá? No momento de tirar a coronha, as peças podem cair, né? Então, é muito importante que você fique atento para as peças da carabina. Nesse caso, caiu e eu já vou... Já vou pegar a peça e já vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, aqui eu viro que eu vou trabalhar nessa parte traseira da carabina. A peça que caiu foi essa peça aqui. Ela estava aqui atrás. Ela ajuda na fixação desse último parafuso. Vou movimentar aqui, para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Aqui, a gente vai conseguir visualizar bem a peça, tá? Eu vou deixar aqui, tá? O ideal é que você até pegue uma caixinha para colocar as peças junto. Nesse caso, não vou utilizar porque a mesa está bem limpa, só esperando essa customização. Vamos lá. Poucas peças vão ser retiradas da carabina. Eu vou afrouxar esse parafuso aqui. Pronto. Tirei esse parafuso. Com a chave 10. Simples. E, nesse caso, eu utilizo essa pecinha aqui, que é uma peça feita. Feita aqui mesmo. Onde você vai ter que comprimir aqui. Você pode utilizar também uma peça que você vai ter que adaptar aí. Eu utilizo essa outra peça aqui para outras carabinas. Mas como essa aqui tem um outro encaixe, então o ideal é que seja uma peça que encaixe aqui e aqui. Eu vou utilizar essa peça aqui que ela encaixa e eu consigo segurar a mola quando eu tirar o pino. Vamos lá. Pronto. Nesse caso, eu pressionei uma leve pressão. Eu já fiz com que o pino ficasse solto. Então, uma pequena batida vai fazer com que o pino salte. Então, eu tirei esse pino aqui. Pronto. Nesse momento, eu já vou afrouxar e eu vou poder tirar o gatilho. Como que eu faço para tirar o gatilho? Eu vou voltar aqui para vocês, para vocês poderem ver. Aqui, então, eu seguro, tá? E dou uma movimentada dobrando o cano. Assim, eu libero o gatilho para ser tirado. Afrouxo mais aqui e liberei o gatilho. Como essa carabina aqui, o kit é pronto, a gente não precisa nem se preocupar com o gatilho. Agora eu já solto, mudo o ângulo e vou pegar e começar a limpar as peças, que ela vem com muita ferrugem internamente. Essa aqui é a mola. A gente vai precisar tirar essa peça aqui, tá? Guardar junto com outras peças. Essa parte aqui vai sair toda fora, então. Essa parte que comprime a mola e o guia de mola. O guia de mola já demonstra como que a gente vai tirar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e retirar essa haste que empurra o êmbolo para trás para engatilhar. Pronto. Aqui eu posso, inclusive, retirar todo o conjunto montado do gatilho. Aí eu posso remover o êmbolo. Pronto. E dentro do êmbolo eu tenho também o guia de mola ou top hat dianteiro. Ele funciona como um peso para dar potência. Aqui está a bucha original. Já fiz uma limpeza nela. Esse êmbolo, então, a gente não vai mais utilizar. E o ideal é dar uma inspecionada na câmara. Ver se não tem nenhum risco que possa ser melhorado. Normalmente, a gente aqui trabalha fazendo um brunimento, tá? Eu recomendo que vocês façam também. Eu vou fazer nessa carabina. Só para vocês entenderem, então. Até eu já comecei a fazer aqui. Essa é a lixa. Nesse caso, eu estou utilizando uma carabina nova. Eu estou utilizando uma lixa 220, tá? É um grão que está entre os grãos finos e grossos, tá? É um grão médio. Como ele está em alta rotação, ele vai fazer praticamente um polimento, um brunimento. Mas vão ficar alguns riscos que são importantes. Carabinas mais antigas, a gente às vezes utiliza uma lixa mais grossa, né? E depois vem com a lixa 220. O que eu também utilizo? Eu utilizo um pequeno pedaço de espuma, porque às vezes a lixa não encosta direito no cilindro da carabina. Então, eu estava fazendo, por isso que ela está suja. Então, até eu já comecei, ela está um pouco brilhante. Mas eu resolvi demonstrar o processo também. Vamos lá. Nesse momento, então, eu vou fazer a limpeza da carabina. Eu limpo aqui, limpo essas partes aqui, que estão frezadas. E, muito importante, eu vou limpar a parte interna da carabina, tá? Que é uma parte muito importante, para remover todo o óleo e a sujeira. Então, eu vou com um papel toalha, tá? Nessa ferramenta aqui, que a gente faz aqui, que eu já demonstrei em outros vídeos, como fazer. É um cabo cortado. Eu introduzo. E vou fazer a limpeza. Pronto. Eu removi o pó do brunimento. E posso colocar novamente. Eu posso colocar novamente. Para melhorar essa limpeza. Deixo essa parte utilizada para dentro. E o papel toalha vai absorver o restante da sujeira que tem. Nesse processo, a câmera ficou bastante seca, tá? Ela remove realmente todo o óleo e chega até a fazer um barulho característico, ó. O papel já ficou totalmente sem óleo. Agora, eu vou abrir o kit, tá? No manual, você vai encontrar a forma de instalar. O que tem que ser respeitado? Quais são os cuidados que você tem que ter com o Gazan? É muito importante ler. Pronto. Aqui, vamos lá. Então, no manual, você vai encontrar a forma. Gamo e Bud 19. Serve tanto nas Gamos, gatilho de metal, quanto nas Bud 19. Então, aqui o o-ring, ele vem solto mesmo. Ele é assim mesmo. O Gazan é um de 45 quilos. Um pouco de óleo. Pronto. Não sei se dá para ver no vídeo. Tá? Mas é um 45 quilos. Por que ele vai para frente assim? Ele vai para frente porque a gente fez o nosso êmbolo observando o alinhamento. Alinhamento, tá? Existe, para o sucesso e uma boa customização, a centralização do Gazan. Isso, a centralização do Gazan, ela vai, quanto melhor centralizado, melhor a vida útil do Gazan. Então, se ele trabalhar enviasado, vai gerar uma folga aqui e vai fazer com que o Gazan vaze precocemente. Desta forma, que a gente fez no kit, o Gazan não tem como mexer. Então, ele fica centralizado pelo tubo, dentro do tubo do êmbolo. Aqui serve só como apoio. Não se deve colocar uma ruela de centralização, porque ele já está centralizado. Tá? Aqui é só o apoio mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, chegou a parte de eu começar a montar o kit. Então, eu vou retirar o guia de mola traseiro. Eu tenho que bater com alguma coisa aqui para ele desencaixar. Para isso, eu vou, na outra morsa, fazer esse processo para vocês verem. Nesse caso, então, eu vim nessa morsa para eu poder colocar ele e poder bater aqui. Você vai precisar de um pedacinho de ferro com diâmetro de 12 milímetros. 11.9 seria o ideal. Eu peguei esse pedacinho aqui. Tem 11.86. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui. É claro que a câmera vai tremer um pouco. Pronto. Retirei o guia de mola. Tá? Vamos voltar para lá fazer o restante da customização. Só para ilustrar agora, então, o que vai sair da carabina. O guia de mola dianteiro ou top hatch. O pistão com a bucha. O guia de mola traseiro. E essa peça aqui, que comprime a mola. O que temos que fazer agora? Verificar se o oringue do cano está bem visualmente. Agora, depois disso, a gente vai fazer um outro teste, verificando o oringue trabalhando com o embo. O que a gente tem que fazer primeiro, então? Deixa eu dobrar aqui para ela ficar assim. Eu tenho que retirar aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Pegar a graxa com bisulfeto de molibdênio, também chamada de passagem. Pegar a chave de fenda, pegar um pouquinho, uma pequena quantidade, colocar na lateral da bucha. E espalhar ela na lateral da bucha. Veja que a graxa, ela continua praticamente toda aqui ainda. Eu utilizei uma pequena quantidade dela. E tenha o cuidado de não deixar nada na frente, sempre na lateral. E eu vou colocar como, eu já demonstrei em outros vídeos. A gente tem um vídeo aí demonstrando como instalar a bucha. Você vai pegar, instalar aqui, girando. E vai cuidar para que ela não seja rompida nos cantos vivos que existem da carabina. Então, olha só. Eu vou girando e estou conseguindo instalar. Só que está muito seco. Porque o brunimento deixou muito seco. Então, esse barulho, ele chega a me informar, a me dizer que está muito seca a câmara da carabina. Então, nesse caso, eu vou passar mais um pouco. Então, você tem que, na verdade, ter uma certa noção, experiência. Por isso que é o objetivo do nosso vídeo, de como fazer a correta instalação. Eu vou passar mais um pouco, porque realmente está muito seco. Ela ficou totalmente brunida. Pronto, agora já melhorou um pouco. A graxa, quando a gente coloca, ela se perde. Ela ainda está bastante seco. Eu vou passar, movimentar para frente e para trás, que ela vai melhorar essa questão da lubrificação. Aqui, então, o orinho é seccionado. Eu tenho que pegar e baixar ele. Pronto. Agora, ele encaixou. Eu continuo girando. Aí, agora ela vai começar a espalhar pela câmera. Como ela secou e espalhou bastante, eu vou passar mais um pouquinho, mais pequena quantidade. Está praticamente cheio. Eu realmente estou passando bem pouco. Porque o efeito diesel é o que vai danificar a bucha. Pronto. Sempre uma pequena quantidade. Sempre limpando. Eu vou até limpar a frente da bucha agora. Pronto. Agora eu vou limpar. Pegou um pouco de bucha. Pronto. Porque realmente eu tenho que evitar isso. Tá? Vou deixar para trás na câmera. E aí? É agora sim. Agora, pronto. Eu já tenho uma lubrificação adequada. Pronto. Agora, que eu já ensalei a bucha, com uma pequena quantidade de lubrificante, isso vai garantir na customização, resumindo, uma variação, já que o nosso gasã, ele é com nitrogênio, um gás inértil, ele não sofre variação de temperatura, praticamente, só em extremas temperaturas, vai garantir que a carabina tenha tiros muito estáveis, variando muito pouco a velocidade. Se você utilizar um chumbo, que tem um peso praticamente igual, porque igual é impossível, então um chumbo de alta qualidade, você vai ver que vai variar no máximo 3 pés por segundo. Então, digamos assim, 1 metro e meio por segundo, praticamente. Isso é bem comum a gente obter nas nossas customizações aqui, porque a gente coloca somente a quantia adequada do lubrificante e a gente consegue um tiro muito consistente, variações muito pequenas. Então, agora eu tenho que testar, ver se não está vazando o ar do oringo e do cano. Então, eu fecho e vou fazer o teste. Eu vou pegar, prender a carabina aqui e vou simular o movimento do disparo. Então, eu vou tampar com o dedo aqui e vou movimentar. Ó, deu para ver aqui, vocês podem se guiar por essa partezinha branca do teflon, tá? Você vai ver que eu vou tampar aqui e vou movimentar. Ó, ele foi e voltou. Eu vou ir para frente, ele movimentou. Ele não deixa ir, ó. Isso significa que a bucha está vedando e que o oringue está vedando. Eu tenho que fazer esse teste. Caso contrário, o gasrã não vai cumprir o principal papel que ele pode cumprir, que é dar uma potência adequada para a carabina e tiros estáveis e deixar ela realmente precisa. Se eu tiver uma carabina variando potência, variando tiro, eu não vou ter uma boa customização. Então, ó, muito importante isso. Está um pouco pesado aqui a bucha, porque realmente é um pouco lubrificante, mas ela vai, ó, agora ela já está espalhando a graxa e no primeiro tiro, quando o pistão bater com força no final da câmara, a graxa vai ir para a lateral do cilindro da canoa de ar e na volta ela vai se espalhar melhor. Ó, então, pronto. Ótimo. Agora eu posso vir com o gasrã. Então vamos puxar aqui para trás. Venho com o gasrã. Não me preocupo com o centralizador, porque o gasrã no kit, no kit Elite Airguns já está centralizado, tá? Se eu estiver utilizando o êmbolo original, que é esse aqui, você vai ter que ter um centralizador na frente do êmbolo e atrás do gasrã. E a instalação teria que ser com a haste para frente. Então eu simplesmente empurro aqui. E aqui eu pego essa pecinha, tá? E vou encaixar essa outra peça. Como saber que lado é essa peça? Bom, a rosca é para cima, porque esse parafuso vai pegar aqui, tá? A rosca é para cima. Então você vai pegar, aqui tem uma parte que tem um espaço maior e aqui tem um espaço menor. Bom, o espaço menor é para frente. Já contei o segredinho. Aí eu vou encaixar dessa forma aqui, centralizar. Ok. E pronto. Vou limpar mais um pouco. Agora, eu vou colocar aqui e eu vou observar o seguinte. Eu vou observar a principal característica na instalação de um gasrã. O gasrã, que é uma mola, deve ficar comprimida. Eu vou pegar o paquímetro para a gente visualizar quanto ficou comprimido. No manual de instrução diz de 3 a 5 milímetros. Aqui ficou... Vai ficar 8.34. Isso significa o quê? Que é mais que 5 milímetros. Tem algum problema? Não, não tem problema algum. Pelo contrário. É melhor. Quanto mais comprimido... Quanto mais comprimido... Claro que não pode ser muito, senão a carabina não vai engatilhar. Mas se tiver comprimido, eu não vou ter problema com a vida útil do gasrã, dele bater no fim de curso e vazar. Então, vamos lá. Agora eu prendo nessa parte. Não posso prender aqui, porque aqui é a massa. Eu vou danificar a carabina. Prendo aqui. Aqui eu já coloco esse apoio embaixo. Aperto. Eu vou deixar para colocar essa parte depois. Já vou montar o gatilho que eu acho mais interessante. Eu acredito que possa ser mais fácil. Então, vamos lá. Dobro o cano. Quebro o cano. Encaixo o gatilho como ele estava. Encaixo aqui. Pronto. Venho com o conjunto para trás. E coloco o gatilho no lugar. Como? Simplesmente, eu não desmontei nada. Eu vou pegar essa peça aqui, que é o trinco do êmbolo. E vou encaixar aqui. Pronto. Agora eu levanto ela. Ela deve ficar apoiada. Está encaixado o gatilho. Assim, eu encaixo o gatilho sem precisar comprimir o gazã. É mais fácil montar. Agora sim. Eu volto o cano. Coloco essa peça. Sem centralizador, porque já está centralizado. E vamos montar. Posso comprimir aqui. Aí. E vou colocar esse pino transversal na carabina. O ideal é você colocar dessa forma. Sem grandes batidas. Só encostando. Caso você tenha que bater, porque não está alinhado. Então se reveja a forma de instalação. Nesse momento, eu vou pegar então, uma trava química torque baixo, para não afrouxar. Essa marca azul é justamente a trava química. Normalmente eles utilizam o azul para informar que é o torque baixo. Vermelho, médio. Vamos lá. Chave 10 de boca. E agora, eu posso inclusive, porque o meu conjunto de compressor de mola, que é uma morsa, ele permite isso. Eu posso apoiar aqui, o apoio embaixo da carabina. Eu aperto bem. E eu vou testar, ver se está tudo certo. Vou testar a centralização. Claro que os kits, eles automaticamente ficam centralizados. Mas eu vou ver se a carabina engatilha, está tudo certo. Então eu estou puxando aqui, para a gente ver. Ela falou, engatilhou. Perfeito. Agora, eu não posso disparar ela seco, porque posso danificar a carabina. Então, eu vou retirar a carabina daqui. Eu tenho aqui uma forma de disparar. Então eu coloco um chumbinho, tá? Botei o chumbinho, eu vou fechar a carabina aqui. E vou disparar. Bom, eu sei que está tudo certo, que a carabina engatilhou, funcionou. Foi ótimo. Não deu um tiro forte. Quer dizer, a gente não vai ter problema com efeito diesel nessa carabina. E vamos lá finalizar a instalação, então. Essa peça que eu tirei aqui, que inicialmente até ela caiu. Eu vou colocar aqui atrás. Fiz questão de movimentar a câmera, para vocês verem bem. Vou colocar aqui. Eu vou pegar os parafusos da carabina. São três. Os dois menores da frente. Vou colocar um pouquinho de trava química. Torque baixo. Uma pequena quantidade, mas eles têm que estar livres de óleo. Pronto. Deixo aqui. Venho com a coronha. Encaixo. E posso finalizar a instalação. Não vou apertar. Agora sim. E pronto. Está customizada a minha carabina B19S. Mais uma vez, eu vou fazer o teste aqui. Voltando à câmera. Para vocês poderem visualizar bem. Então aqui, eu vou quebrar o cano. Engatilhar. Perfeito. Vou colocar agora o xinguinho. E vou disparar. Novamente, eu queria frisar isso. Então o que aconteceu? A carabina, ela não ficou dando efeito diesel. Se não, eu teria dado um barulho muito maior. O engatilhamento ficou extremamente macio e suave. E eu vou agora fazer uma medição da velocidade. Para ver quanto a gente conseguiu com esse Gansan de 45 kg na carabina B19S. Pessoal, estou aqui no nosso anel de tiro. Agora é a noite. Eu vou pegar aqui e mostrar a nossa anel de tiro. Então é um corredor. E aqui a gente tem o nosso cronógrafo. O visorzinho ali. Aqui a gente tem um sistema de alvo móvel. E ele anda 10 metros. Exatos 10 metros. Então eu vou fazer a medição aqui. E eu vou dar 5 tiros em pés por segundo. E vou estar falando no veículo. Tem um banco aqui para sentar. Eu vou utilizar. Geralmente a gente utiliza aqui. O chumbo gamo match. Então eu vou ter que utilizar o mesmo chumbo. Porque eu utilizei o gamo match antes nessa carabina. Então eu vou utilizar o mesmo chumbo. Eu vou retirar aqui o visor do cronógrafo. Para a gente até olhar. Primeiro tiro com um móvel de 45 kg. Provavelmente deu um efeito dízimo. 1.113 pés por segundo. Isso é acima da velocidade desejada. Provavelmente a gente corre o risco de ter alguns tiros iniciais com efeito diesel. Já que eu dei apenas dois esparos. Para você ver a B. Esse é o terceiro. Desde a customização. Então eu vou deixar o cronógrafo aqui. Cada tiro que eu der eu vou estar mostrando. Segundo tiro. Como eu havia falado. O efeito diesel já deu 1.050. Com uma móvel de 45 nessa carabina. A gente vai obter a velocidade que a gente considera ideal. Velocidade original. Inclusive um pouquinho melhor que ela vem original. Esse tiro deu erro. Quer dizer que eu não atirei totalmente alinhado. Eu vou repetir o tiro. Vou cuidar mais do alinhamento agora. Agora a gente sim. Ela já entrou na velocidade de trabalho dela original. Por aí digamos que o projeto seria para essa velocidade. Se 997 pés por segundo. Isso daria mais ou menos 300 metros por segundo. Olha um pouco. 1.013. É claro que esse chumbo não foi pesado. Então essa variação vai acontecer. Se esse chumbo for pesado e classificado. Então a gente vai conseguir velocidades bem constantes. 1.006 pés por segundo. E ela vai ficar na faixa de 1.000 pés. Com esse chumbo. 1.001 pés por segundo. Seria interessante. Eu já até passei de 5 tiros agora. Seria interessante vocês observarem também. O recuo e a vibração que essa carabina dá enquanto eu atiro. É extremamente baixo. Ela aceita muito bem o kit Elite Airguns de grazão. Ela aceita de uma forma que ela fica muito equilibrada essa carabina. 1.041. Novamente deu um diesel. 2.040 pés. Lembrando que a gente tem também chumbo de peso diferentes. Por curiosidade eu peguei e comecei a pesar os chumbos Gamumet. Eu consegui separar em 6 tipos de peso diferentes. Então é muito grande a variação de peso. Aqui ó. 1.016. Então a gente pode considerar com folga que essa carabina vai dar 1.000 pés por segundo. Com o gasante de 45 quilos. No kit Elite Airguns. Muito. Praticamente nula a vibração da carabina. O recuo é muito baixo. E quem tiver a oportunidade de adquirir esse kit para ensalar na carabina B19. Vai ficar extremamente satisfeito. Porque a carabina vai ganhar potência. Vai ficar... Tramco e o braço é muito resistido. Tá? Então... Eu... Pelo resultado não preciso nem dizer que a melhora na carabina B19S com o kit Elite Airguns é espantosa. Ela é surpreendente e ela fica extremamente prazerosa. Uma carabina que fica extremamente prazerosa de se atirar. Além de potente e precisa que essa carabina B19S com o kit Elite Airguns com o kit Elite Airguns com o kit Elite Airguns com o kit Elite Airguns. Tá sempre colocando novidade aí, formas de você customizar e melhorar a sua carabina de pressão. Bom, eu vou me despedindo agora. E agradeço a todos que assistiram o vídeo. Obrigado. E agradeço a todos.